Muito obrigada, Sra. Presidente. Relativamente a esta proposta do IMI, é da competência da Assembleia Municipal definir áreas territoriais correspondentes a freguesias ou zonas delimitadas de freguesias que sejam objeto de operações de reabilitação urbana ou combate à desertificação, também a majoração de 30% da taxa aplicável a prédios urbanos degradados, entre outras que não vou estar a citar porque também estão descritos na proposta e não há necessidade. Ora, mas todas estas competências da Assembleia Municipal são exercidas após propostas que nos sejam remetidas pelo Executivo da Câmara, que não promovendo propostas deste âmbito limitam de facto a nossa ação aqui na Assembleia. Estou a falar em particular de zonas de reabilitação urbana, que eu acho que devem vir mais propostas, mas já lá vamos. De forma resumida, nesta proposta o Executivo propõe, na verdade, 6 pontos muito semelhantes a anos anteriores, a manutenção da taxa de IMI em 0,8 para prédios rústicos e 0,3 para prédios urbanos, a majoração de 30% na taxa do IMI aplicável aos prédios urbanos degradados, majorar em triplo a taxa fixa de IMI nos casos dos prédios urbanos que se encontram em devolutos ou em ruínas há mais de um ano, mas também para os prédios que se localizem em zonas de pressão urbanística é aplicado um agravamento a esta taxa. No caso de se tratar de prédios urbanos ou frações autónomas de habitação que não se encontrem arrendados para habitação ou afetos também à habitação própria e permanente do sujeito passivo, sugere-se também o agravamento previsto de 50% para pessoas singulares ou 100% se for um coletivo. E por fim, aplicar uma redução de 20% na taxa do IMI aplicável aos prédios urbanos arrendados para habitação conforme as regras estabelecidas no Regulamento de Atribuição de Benefícios Fiscais aplicáveis a impostos no município de Oeiras. Ora, face a esta realidade, temos então uma votação nesta Assembleia, uma proposta em que Oeiras, como outros municípios da área metropolitana de Lisboa, aplicam a taxa mínima do IMI, que não é possível reduzir mais porque já está na mínima. Não temos nada contra a aplicação desta taxa, mas consideramos que além de ser aplicadas as majorações a quem degrada o património, conforme o Código do IMI, se devia também promover a reabilitação urbana, promovendo então benefícios fiscais. Sabemos que alguns destes benefícios fiscais estão indicados no novo Regulamento que foi aprovado muito recentemente de benefícios fiscais no município de Oeiras e ao contrário da proposta do ano passado, estes incentivos não estão listados na proposta, estão sim no Regulamento e de facto esta proposta nada refere relativamente a esses benefícios para 2024. Consideramos que seria mais valia também citar alguns deles, uma vez que cite por exemplo o arrendamento a custos controlados para os T1s, T0s, etc., que já foi referido. Na realidade, nós temos de potenciar as zonas já consolidadas e temos de ver medidas práticas de incentivo à manutenção de casas abandonadas e não ocupadas e assim aguardamos que o município promova a vinda a esta Assembleia de propostas de mais zonas de reabilitação urbana. É ainda de referir que a vereadora independente Carla Castelo, eleita pela coligação Evolir ao Eiras, apresentou este ano uma proposta precisamente para fazer o diagnóstico no município da situação dos edifícios devolutos no município e podermos saber quantos imóveis poderiam ser aproveitados para a habitação, mas também essa proposta foi reprovada pelo Executivo. A quem parece interessar mais construção nova em terrenos RAN, Quisaltino Moraes está decidido a erradicar em Oeiras. Muito obrigada.